O Matheus, Matheus DJ, O Matheus O Matheus Chegando na favela, à procura da latinha Alô meu parceiro Puff, alô MCLR Chama aquele pontinho ao lado Puff, vai! Aê! Essa aqui é o Matheus Clay, tá pra toda a janadinha Lá, MCL que tava, MCL Crippin' in a favela, MCL que tá pra toda a janadinha Crippin' in a favela, MCL que tá pra toda a janadinha Crippin' in a favela, MCL que tá pra toda a janadinha Crippin' in a favela, MCL que tá pra toda a janadinha